Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo neste canal. Estamos indo ver o nosso príncipe, Karelzinho. Então bora lá, gente, que eu vou levar vocês junto com a gente para ver o nosso neném. Estamos ansiosos. Vocês sabem que eu amo ultrassom, né, gente? Se eu pudesse fazer toda semana ultrassom. Mas é isso, bora lá. Já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal e vem com a gente. Transcrição e Legendas por Quintal Andou crescendo bem essa criança, gente. Venceu bem, graçou. Que não estava tão grande assim. É, estava um pouquinho da média, né? Ah, cresceu bem agora. O que é isso que tem carinha de triste? É barriga. Não tem uma carinha de triste? Não, é, é. Só seria carinha se fossem traquinas. É, bem redonda. Ai, mamãe. Não tem uma carinha mesmo? Ai, meu Deus do céu, mamãe. Tô vendo. É uma gostosura. É, meu Deus do céu. Deixa eu botar um amarelo, que eu gosto de amarelo. Teste, olhinho. A mulher tá mexendo. Tem um braço na frente. Sempre, né? A brochecha tá um pouquinho apertada ali, né? Meio quadrado. Foi, tadinho. Ele vai adiantar, amor. Tá muito apertado esse espaço dele. Tô assim, uma sadinha, tadinho. Tô, uma sadinha aqui. Ai, que bonita. Olha o beijo dele, cadê? Dá o chão, mas você pode mirar também com o beijo dele. Tá meio apertado, seu braço tá na frente. Ó, tirou. Ah, mas você vai... Tá na hora? Meu Deus, você mexeu bem agora. Ah, botou o braço lá. Ah, amei. Sim, ele é todo tipo de chanela, amor. Lá, olha o beijão. Nossa, deve vir muito bem agora. Ele vai ter o arco do cupido, olha lá. Vai. Puxou pra tua boca. Aham. Oi, meu Deus. Não achei que ele já fez isso pra dormir. Segura o meu nariz? Que segura o meu nariz. Ah, meu Deus. Ela se mexendo, que coisa mais gostosa. Olá. Oi? Olha o narizinho. Que gostoso. Não dá porque os olhos não gostam. Sim, eu vi que essa mão gostam. É difícil a ultrassom porque ele não tá com a mão na cara. Uhum. O nariz, amor. Sim. Gente, já estamos em casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a ultrassom do Kalel. Deixa eu falar uma coisa, gente, que ele tá enorme, gordo e com a bochecha amassada. Gente, ele tem um bochechão. Puxou a minha bochecha. O Eduardo não tem bochecha, né? E... Chega a estar amassada, assim. A doutora falou que não tem mais espaço aqui dentro pra ele. De tão grande que ele tá. E... Até pra ela foi pegar as partes que tem o líquido e tudo mais da bolsa. Ela ficou caçando a parte que não tivesse Kalel, né? Porque ela disse que, assim, ele tomou conta geral já. Então essa pança aqui, gente, é tudo Kalel, tá? Aí é isso aqui. Gente, deixa eu tentar mostrar uma foto aqui. Que ela tirou. Dá pra ver a bochecha dele. Não, gente. É muita bochecha. Ó, como vocês sabem, a gente não fez a ultrassom 3D, né? Pra ficar um suspensezinho. Então, olha isso aqui. Olha o tamanho dessa bochecha. Olha a boca. Aí aqui, né? Desce pra cá, tem os braços. Aqui é o perfilzinho. Ele tá com a mão fechada. Olha o narizinho. Olha o beiço. Aqui dá pra ver também o bochechão que ele tem. Gente do céu. Ó. Ai, 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 gente. Olha o tamanho dessa bochecha. Teve uma hora que tava amassada a bochecha no útero. Olha que fofura. E da última ultrassom que a gente fez. Pra essa daqui, a doutora falou que ele cresceu muito e engordou legal. Ai, gente, que legal. Nossa, tô muito feliz. Ele, segundo a ultrassom, ele tá como se ele tivesse 3 dias mais velho. Do que ele tá, né? No caso. Aí, eu falei, nossa. É um bom sinal. Pelo menos tá grande, forte, fofinho. Tem cabelos. A doutora viu uns tuchos de cabelo aí assim. Ai, gente, eu não aguento essa criança. Senhor amado. E, gente, estamos mexendo no quarto do Kalel. Vou deixar um takezinho que eu gravei pra vocês ontem à noite. Pra vocês verem agora. Gente, olha a minha sala. Tava tudo espalhado. Juntei tudo aqui pra ficar mais bonitinho. Coloquei fitas dupla face, né? A gente comprou um rolão dos grandes. Aí, eu fui cortando as beiradinhas aqui, ó. E depois, colando aqui. E deixa eu mostrar pra vocês como está. Aqui o Wesley já fez todo o trâmite. Ele fez a selagem da parede, né? Ó. Esses pontinhos pretos são pontinhos onde vai parafuso. Porque a gente vai parafusar um... Como é que é o nome desse negócio, amor? Tipo um acrílicozinho. Tipo um acrílico, ó. Que vai aqui. Que foi o que a gente encontrou. Porque deu outro trem lá que a gente queria... Era bem mais caro e não tinha. E tinha que fazer pedido e tudo mais. Aí a gente tinha visto pra pegar tipo um acrílico. Assim. Só que era de dois milímetros. E daí, o Wesley optou por pegar esse aqui. Ele tem enrolado assim, gente. Mas ele não é tão fino, tá? Não sei. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês que ele é transparente. Mas enfim, gente, ó. Aí o Wesley fez aqui os furinhos. Vamos parafusar o acrílico. E depois eu vim com as placas em cima. Esse lado aqui, ele não teve infiltração. Ó. Aí aqui embaixo tá sem a tinta, assim. Porque na hora de tirar as placas acabou que arrancou, né? Aí esse lado não precisou passar o... O... Né? O treco pra infiltração. Aí desse lado aqui o Wesley fez todo o processo. Inclusive chega a tá mais asperuzinho aqui. Mas é isso, gente. Agora vamos instalar o acrílico pra colar as placas. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta Se inscreva no canal 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 E gente, vamos ver se inscreva no canal E acabou Se inscreva no canal E aí, se inscreva no canal pra guardar ali, tem o sapato, mas eu não consigo ter acesso ao guarda-roupa, ó. Dá-lhe onde que tá. Ai, tá assim, esperando dar o start pra poder dar, né, a bagunça que tá tudo aqui, ó. Não é nada, a hora que o papai e o galera resolver brincar de casinha, você vai ver. Ah, vai brincar de casinha, de cabaninha, amor? Ai, ai. Mas é isso, gente, eu vou sentar mais uma vez e eu vou atualizando vocês. Ai, sim, mas espero que essa vez vai dar certo. No dia seguinte... Minha gente, dia seguinte por aqui. Ontem eu nem voltei pra conversar mais com vocês, fui lá onde eu fiz essa bacela. Ai, gente, tô indo fazer porque eu fiz cagadinha na minha sobrancelha. Ficou bem bonitinha, ó. Eu tirei no lugar errado, aí ficou um buraco, daí me obriguei, né, a procurar um profissional pra arrumar minha sobrancelha, mas ficou bem bom, gente, eu gostei bastante. E ontem a pessoa nem voltou a falar com vocês, né, que realmente eu cheguei e a Wesley tava mexendo com as placas e, gente, acho que agora vai dar certo. Tá colado lá no negócio. Tá fixado, né, lá na parede. E daí eu vou esperar dar certo, vou gravando pra vocês, mas na hora que der tudo certo eu mostro pra vocês. Mas agora aparentemente vai dar, gente. Pela misericórdia, não aguento mais esse negócio. Ai, senhor amado. Agora a tarde eu vi um pessoal mexer aqui no telhado novamente, gente. Ai, senhor da glória. Quando é uma coisa é outra, né? Vocês lembram, né, dos bichinhos que tinha ali no telhado? Aí o cara que fez o trabalho, fez o trabalho daquele jeito, e eles voltaram, né? Eles saíram, daí eles voltaram, porque deixou aberto, então eles entraram de volta. Aí agora a tarde eu vi um pessoal mexer ali, vou dar um jeito aqui na casa também, tem bastante coisa pra fazer, vou abrir esse tucho de coisa, chegou mais três coisas aqui, ó, e daí eu vou fazer um vídeo específico mostrando pra vocês, que vocês estão perguntando lá no Instagram, a Ju, quando você vai abrir e tal? Então eu vou abrir, mostrar tudinho pra vocês, e é isso, gente. Tô passando por aqui pra finalizar o vídeo, mas eu vou comprar uns negócios que faltou pra instalação das placas, e, gente, acredito que vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Nossa! Ontem eu cheguei, fui fazer a sobrancelha, e cheguei, ele tava ali no quarto, ficou até umas 10 e pouco mexendo ali. Mas, agora, agora acho que vai, gente. Em nome de Jesus vai. Ai, Senhor amado, não aguento mais, não aguento mais ficar mexendo nessas coisas, gente. Foi depois, falei, amor, daqui a pouco, é, Caléo tá chegando, e o quarto dele não tá pronto. Tava, né, gente, só que daí coisicou tudo, precisou mexer tudo de volta. Mas, enfim, minha gente, só passei pra finalizar o vídeo, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, o nosso príncipe tá grandão. Até a doutora falou, nossa, ele cresceu muito da última ultração pra cá, e engordou também. Então, assim, é muito bom, é muito bom ouvir isso, né, filho? Né, meu amor? Gente, essa barriga aqui é tudo bebê, sério. Teve uma hora que ela foi procurar o líquido ali, que ela precisava, né, a parte que tinha líquido. Ela falou assim, eu não encontro a parte vazia pra fazer a medição, porque tem bebê pra tudo quanto é lado aí dentro. Falei, tadinho, ele tá muito apertado. Essa pança aqui, gente, é todo Caléo, porque nos vídeos, gente, minha barriga parece gigante, ou vice-versa, eu não sei se parece, vocês conseguem ter uma noção. Mas ela não é gigante, sabe? Assim, pro meu tamanho, ela é sensacional. Mas, enfim, olha aí. Só que cresce, saudável, gordinho, e vai ser alto, gente, puxou o Wesley. Tô falando pra vocês, gente, só vou carregar os novos meses, porque vai nascer a cara do pai dele. Mas, enfim, minha gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos. tem muita coisa legal chegando. E é isso. Um beijo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e acompanha lá no Instagram, tá bom? Tchau.